Eu sou Luciana Wertheimer, terapeuta ocupacional, agora presidente da Confederação Latino-Americana de Terapia Ocupacional. Gostaria de deixar um abraço a todos os terapeutas ocupacionais mineiros. Dizer que estar aqui é um privilégio, perceber a possibilidade desse resgate histórico da terapia ocupacional nesse estado é muito importante. Como eu falei há pouco tempo, eu sou formada em 87 e me lembro que na minha formação, as minhas referências em terapia ocupacional eram muitas pessoas de Minas. Então eu acho que a possibilidade desse resgate, dessa profissão, que a gente tem certeza que é necessária para uma qualidade de vida melhor da população, para a aproximação da potencialidade e capacidade ao desempenho, que as pessoas possam desempenhar nas suas ocupações de uma melhor maneira. Agradeço mais uma vez o convite ao doutor Anderson, como representante da terapia ocupacional nesse momento. Agradeço mais uma vez.